Gente, algum creme? Marcos, creme? Ai, eu tô grindo muito! Calma, amor, calma! Eu fiquei desesperada gritando Marcos pra pegar creme kkkkk Marcos, qualquer creme, Marcos! Aqui, você vai nesse? Ai, saiu o que tá olhando aqui! Pensei que tivesse quebrado o meu dedinho! Não pode fazer mais assim, não! Que sufoco! Um susto! Um susto, olha aqui! Eu sei, cara!